Fé Falando sobre a fé, nós temos aprendido muito a respeito da fé, muito. Só que, por mais que nós aprendamos, ainda assim é insuficiente para que venhamos conquistar os seus benefícios. Você imagina, por exemplo, todos têm fé, toda pessoa tem fé. O que nem todos sabem é que a maioria das pessoas usa ou tem usado a fé, sentimento, a fé emotiva, a fé que faz as pessoas terem uma fé cega. Você sabe que o sentimento, a fé unida com o sentimento faz cegar as pessoas. E por isso você vê muita gente crendo em Deus e poucas pessoas recebendo seus benefícios. Justamente por causa dessa fé, desse tipo de fé, a fé compromissada com o coração, com o sentimento. Ora, a fé que a Bíblia ensina é a fé sobrenatural, é a fé que vem de Deus, a certeza absoluta que há dentro do nosso ser. Na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso intelecto, há uma certeza. Isso se chama fé. Por exemplo, você tem certeza que se agora, neste momento, você se levantar, você vai ficar de pé. Mas isso é claro, bispo. É claro, eu sei que isso é uma coisa óbvia. Só que, você está exercitando uma fé, porque você tem uma certeza automática de que você fica de pé a hora que você se levantar. Ora, isso se chama fé. Certeza. Você tem certeza de algo que não viu ainda acontecer, mas você já está certo de que vai acontecer. Isso se chama certeza. Ora, com relação aos benefícios de Deus, a fé, ela precisa ser exercitada. Essa certeza, não basta você ter a certeza simplesmente, você tem que agi-la, você tem que tomar atitude. É, como Tiago fala, que adianta você dizer que tem fé, mas não tem obras. Porque a fé sem obras, quer dizer, a fé sem atitude, ela não tem valor. É como um corpo sem espírito. Corpo sem espírito é morto. Assim também, a fé sem obras, sem atitude, é morta, não tem sentido. Que é o que você tem visto a maioria das pessoas praticar, não é verdade? Então, você que me ouve e que se encontra no desespero, você que está no fundo do poço, você que se encontra abatido, caído, você não sabe o que vai fazer mais da sua vida. Olha, você tem uma chance de ouro para dar uma virada na sua vida. Nós vamos ter a fogueira santa agora, e essa fogueira santa propõe o seguinte, propõe apenas que as pessoas que creem, as pessoas que acreditam no poder da fé, venham manifestar essa fé para que elas venham dar uma virada em suas vidas. Porque nós sabemos que nós não temos que participar de uma fogueira santa para receber o milagre de Deus. Mas a verdade é que se a gente não participa, normalmente a gente não tem a fé necessária para conquistar aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. É ou não é? Quantas vezes você orou? Quantas vezes nós oramos pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo aquilo outro? E não aconteceu. Nós temos fé. Só que faltou algo mais, faltou um desafio, faltou uma revolta, que foi a fé de Gideão. Gideão manifestou uma revolta. Você acha que Gideão manifestou aquela revolta apenas naquele dia? Ele devia estar revoltado, ele devia estar vivendo na revolta. Ele estava malhando o trigo lá no lagar, que não era o lugar de malhar o trigo. Ele estava lá, mas estava com raiva, ele estava chateado, ele estava aborrecido, ele estava revoltado com a situação que ele estava vendo no seu povo. Porque ele cria num Deus tão grande, eles criam, o povo cria num Deus tão grande, mas vivia uma vida tão aperreada, uma vida tão oprimida pelos inimigos. Ora, Deus já havia libertado o seu povo lá do Egito? Ora, bolas, então por que esse Deus não resolveu o problema agora? Por que ele não resolvia o problema agora? Por que ele deixava os midianitos, os amalequitas, os povos do oriente virem destruir toda a sua plantação? Ora, Deus viu na revolta de Gideão uma fé substanciada, uma fé solidificada, uma fé inteligente, uma fé que não saía de uma emoção, mas de uma revolta. Uma revolta contra aquela situação, porque não era admissível e nem é admissível que nós, que cremos num Deus tão grande, um Deus que fez coisas tão magníficas no passado, não é verdade? Que Deus curou milagres, fez milagres, curou enfermos, libertou até ressuscitou mortos. Que Deus abriu o mar vermelho, que Deus mandou a chuva na hora certa, que Deus ouviu a oração de Josué e fez o sol parar, enfim, essas coisas todas. Nós vimos e ouvimos os relatos bíblicos que mostram a grandeza de Deus, mostram o que esse Deus que nós cremos fez no passado. Ora, será que ele não faz nos dias de hoje? Será que ele está cansado, está velho, está caduco? Será que Deus não funciona hoje? Será que ele se aposentou? Não, ele é o mesmo, ele é o mesmo, ele é o mesmo hoje como ele foi ontem e o será para sempre. Ele é imutável, quer dizer, ele não muda, ele não muda a maneira de ser, mas ele só vai agir, ele só vai manifestar o seu poder na vida daqueles que manifestarem uma fé racional, uma fé inteligente, uma fé que vem envolvida com uma certeza absoluta, que vem envolvida com uma revolta. Então, nós temos que nos revoltar contra as situações antagônicas que nós enfrentamos. Essa é a realidade. Nós temos que nos revoltar. Deus até permite que os nossos inimigos venham cercear-nos, que os nossos inimigos venham provocar-nos. Por quê? Porque ele quer ver uma reação nossa, ele quer ver uma revolta nossa. Foi o que ele viu em Gideão. Deus viu em Gideão essa revolta. Tanto é que quando Gideão disse, se o Senhor é conosco, por que o Senhor deixou isso acontecer? Então, Deus falou, vai nessa tua força e salva Israel. Quer dizer, a revolta de Gideão era a força dele, era a força da sua fé. Então, às vezes a gente se acomoda com os problemas, às vezes a gente fica administrando os problemas, ao invés de nos revoltarmos contra esses problemas ou o problema. É ou não é verdade? Depois você vive reclamando, poxa, minha vida não muda, eu creio em Deus, eu fui nessa igreja, não aconteceu nada, fui naquela outra igreja, não aconteceu nada, eu fui nessa religião, não aconteceu nada, fui naquela outra religião. Quer dizer, a pessoa vai pulando, pulando de galho em galho e não funciona a vida dela. A fé não traz um retorno. Por quê? Porque ainda não houve uma revolta. Não houve uma revolta. A revolta, minha amiga, meu amigo ouvinte, a revolta contra o mal, não é contra as pessoas, não é contra o governo, não é contra as instituições, mas a revolta contra os espíritos demoníacos que agem por trás de uma enfermidade incurável, os espíritos de enfermidade que agem por trás de um câncer, de uma tuberculose, de uma doença incurável. Essa é a realidade. Nós temos que nos revoltar contra o espírito que faz o marido incrédulo, beberrão, que faz a mulher ser depravada, enfim, que faz o filho ser uma pessoa voltada contra tudo e contra todos. Ora, meu amigo ouvinte, essa campanha de Israel, ela envolve essa revolta, ela envolve esse ódio contra essa força maligna, essa gana de destruir esse poder maligno, porque para você vencer a força do mal, você tem que ter a força do bem, e a força do bem é a fé. O poder da fé é extraordinário e está disponível para todos, mas as pessoas têm que usar a certeza, a convicção, têm que usar a revolta. Essa revolta faz a pessoa tomar atitude. Essa revolta faz a pessoa dizer, ó, ou é ou não é, ou tudo ou nada, ou vida ou morte, ou o senhor faz ou o senhor não faz. É isso que nós temos que fazer. Aí sim, você vai ver o resultado imediato na sua vida. Veja só o testemunho que nós vamos colocar agora. Preste bastante atenção, você vai observar como a voz da fé induz, leva, conduz, faz a pessoa não temer coisa alguma, porque ela sabe, está convicta, de que é Deus que está falando com ela. Vamos ouvir. Felipe. Daiana. E Daiana. Então, preste atenção. Conta para a gente, Felipe, qual foi a... O que você buscou na terapia do amor para mudar na sua vida amorosa? Eu cheguei na igreja destruído mesmo, isso é uma vida só para o início. Eu era alcoólatra, eu era drogado, assim, eu passava, tinha madrugadas na favela mesmo, assim, usando droga. Eu tinha a vida completamente destruída a ponto de amigos meus de profissão, colegas de profissão, falar, nossa, que desperdício. Rapaz talentoso, que desperdício. Essa é a referência que eu tinha no meu ramo de trabalho, desperdício. Mergulhado em drogas, em confusões, e foi assim que eu cheguei na igreja. Então, conforme foi passando o tempo, eu fui descobrindo que muitas coisas que eu passava eram espirituais. Eu não precisava carregar aquilo, eu vi isso e tal. Então, eu fui fazendo correntes na igreja e fui me libertando. Tudo bem. Só que eu cheguei num nível de vida que eu falei, olha, eu estou liberto, já não tenho vontade de beber mais, já não uso drogas, já tenho uma vida saudável. Só que eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Eu vinha na igreja, solteiro, e a gente sentia uma vida vazia, uma vida sem graça, sem sal. Eu precisava de alguém. E uma vez eu li na Bíblia, estava escrito que isso me chamou, marcou a minha vida. Falava, não é bom que o homem viva só. Eu li isso e me apeguei àquilo. Falei, olha, meu Deus, o Senhor disse que não é bom que o homem viva só. Então, eu tenho o direito de ter alguém. O Senhor não é bom para o Senhor ver uma pessoa vivendo sozinha. Adoece a pessoa. E eu me encontrei nessa situação. Foi quando chegou a Figueira Santa, é uma Figueira Santa especial, não sei se alguns aqui lembram. Mas uma Figueira Santa que era do poço. Tinha o poço da vida, era uma Figueira somente e apenas para a vida sentimental. Voltava para a vida sentimental. E eu mergulhei nessa, nesse sacrifício. Nessa campanha. E eu lembro que eu fiz o sacrifício porque na igreja que eu frequentava não tinha ninguém que me interessasse. Então, eu fiz, né? Eu falei, Deus, olha só. Olha como é que a fé é louca, né? Fé é maluca, né? Eu falei, olha, meu Deus, o Senhor vai ter que trazer alguém. O Senhor vai ter que trazer alguém, não tem jeito. E eu fiz o sacrifício e falei, olha, meu Deus, nem que o Senhor tenha que trazer alguém, mas, por favor, me apresente. Faça eu conhecer uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Que seja da mesma fé e do mesmo espírito. Então, eu fiz o sacrifício com toda a fé. E depois de um tempo, essa coisa beleza aqui foi transferida. Ela foi transferida do Recife para o Rio de Janeiro. Para trabalho, coisa e tal. E quando eu bati os olhos nela, eu falei, uhul, né? E tal. Aí, sabe que é o seguinte? Ela não me dava bola, né? Um pequeno problema. Um pequeno problema, não queria nem saber de mim. Só que o que acontece? Ela já estava num relacionamento. Eu descobri que ela estava num relacionamento. Então, eu disse, tudo bem, vou ficar na minha, vou respeitar, ok. Só que, eu falei assim, meu Deus, olha só, ela não está casada ainda. Ela não está casada ainda. Pode falar isso aqui? Pessoal, eles estavam preocupados de falar essa parte. E eu falei para eles o seguinte, olha, quando a Cristiane me conheceu, eu também estava namorando. Na verdade, eu estava noivo com uma pessoa. E eu não estava pensando em ninguém mais. E a Cristiane começou a orar por mim. Não porque ela queria me tirar da outra pessoa. Mas porque ela sabia que o relacionamento que eu tinha era um relacionamento que eu já falei aqui, outras vezes, uma pessoa muito mais velha que eu. E tinha muita probabilidade de dar errado. Sabendo disso, a Cristiane orou por mim, e por ela também, que Deus fizesse a vontade dele. Não, Deus desmancha, mas que Deus fizesse a vontade dele. Isso não é tirar marido da outra pessoa. O namoro é um estudo. Vocês estão se estudando. Pode dar certo ou pode não dar certo. Você estava em um relacionamento com uma pessoa e ele gostava de você, você nem sabia que ele existia. Não, eu tinha acabado de começar a namorar. E eu nem imaginava que o Felipe tinha interesse em mim. Eu fiquei sabendo depois de um bom tempo que nós começamos a trabalhar juntos e aí ele veio falar comigo. Só que eu não tinha interesse nenhum mesmo, assim. Eu estava em outro relacionamento. Então, eu, né Felipe, quantas vezes eu falei para você, não me liga, não fala comigo, eu não quero saber disso. Porque eu estava em outro relacionamento, não tinha olhos para ele. E eu lembro que eu falava... Eu usava fé, né? Eu falava assim, meu Deus, eu chegava na igreja e falava, hoje ela vai olhar para mim. E eu falava, em nome de Jesus, olha agora. Em nome de Jesus, agora, vai, foi, já! E eu buscava admiração nela. Então, o que eu fiz? Eu abri um propósito. Uma coisa que eu descobri é que Deus é um Deus de propósito. Não tem jeito, você tem que fazer propósito e levar aquilo a sério até o fim. E foi o que eu fiz. Então, eu acordava três horas da manhã, todo dia, cambaleando de sono, assim, e tal. E orava, pedia a Deus para me aproximar dela, para fazer ela me conhecer. Porque até então eu sou artista, tá pessoal? Então, assim, a pessoa achava que eu não era uma pessoa que uma hora ou outra eu poderia abandonar a fé, coisa e tal. E eu falei para Deus, me faça, faça ela conhecer o meu caráter. Eu quero que ela conheça o meu caráter. Então, faz-me aproximar. Faz a gente se aproximar. Foi quando surgiu a oportunidade de a gente trabalhar juntos. E aí a coisa foi acontecendo. E engraçado que quando eu orava por ela às três horas da manhã, ela estava sonhando comigo. Ela sonhava comigo. Ela ficava até preocupada. Achava que eu tinha feito algum trabalhozinho, mas não tinha nada. Ela não acredita nisso. Estou brincando. Mas a coisa foi acontecendo. Foi quando veio o sacrifício. A outra fogueira santa. A outra fogueira santa. Aí foi o altar, o altar. Falei, meu Deus, olha só. Eu vou lutar no altar. Vou parar de agir por mim mesmo. E continuei a lutar no altar. E eu lembro que foi uma situação complicada, porque eu viajava muito para fazer shows e tal. E ficava em hotel, aquela coisa toda. Então, a gente era muito assediado. Mas eu sabia que com Deus, para você conseguir alguma coisa, você tem que estar na obediência. Você tem que estar mergulhado na obediência. Não tem jeito. É impossível que Deus abençoe alguém que não esteja vivendo debaixo de uma obediência. Não tem como. Então, passando por tudo e na fé, veio a fogueira santa. Foi quando eu tinha uma entrada no apartamento, que eu estava juntando dinheiro para dar uma entrada no apartamento. No meu primeiro apartamento. Foi quando Deus falou, olha, eu quero o seu tudo. Eu quero o seu tudo. E eu fiz o sacrifício e entreguei o tudo para Deus. Claro que buscando, não assim, eu falei para ele, olha, Deus, seja feita a sua vontade. Mas eu tinha certeza dentro de mim que eu estava fazendo a coisa certa. Era uma certeza muito forte. Muito forte. O não e a dúvida nem passavam pelo meu coração. Tanto é que não tinha malícia, assim, né? Quando eu coloquei o dinheiro, não era uma oferta, era uma entrada no apartamento. Era o meu tudo. Era tudo que eu tinha. Era meu filho único. Eu só tinha aquilo. Então, assim, e foi uma coisa totalmente em silêncio. Se eu falasse para algum familiar meu, era capaz do pessoal dar um tiro na minha cabeça. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o meu tudo, desci com 28 centavos do altar. E, assim, eu não olhava para o dinheiro, porque eu sei que o altar santifica a oferta. A partir dali, não é mais dinheiro, é expressão de fé, é confiança. É expressão de confiança. Então, eu desci com 28 centavos do altar. E eu desci já pensando na festa de casamento, como é que ia ser. E nem namorando você estava. Nem namorando você estava. Nem namorando a gente estava. E eu tinha certeza que eu ia casar com ela. Era uma certeza muito forte. E todo mundo era contra mim. Quando eu comecei a conhecê-la, depois que Deus foi nos aproximando, as pessoas começavam a comentar umas com as outras e tal. Olha, sai fora desse menino e tal. Então, assim... Deixa eu falar da parte dela. Como é que foi esse inteirinho aí? Que você não queria nada com ele, estava em um relacionamento e aí? Sim. Eu acabei terminando esse meu relacionamento, porque eu cheguei à conclusão que não ia dar certo. Terminei, mas... Não por causa dele. Não por causa dele. Mas, mesmo assim, eu não tinha interesse na parte do Felipe. Não só por ele não ser um homem convertido. Não é só por isso. Mas, pela profissão mesmo, eu não queria aquilo para a minha vida. E eu lutava contra qualquer tipo de pensamento em relação a ele. Eu não queria. Eu tinha um outro objetivo. Não era o que eu queria. Não era viver essa vida que a gente vive hoje, de estar viajando, fazendo show. Então, enquanto eu pudesse estar distante dele, eu estava. Se ele vinha por aquele caminho, eu vinha por outro caminho para eu não cruzar com ele. Mas, eu sabia que ele era uma pessoa bacana, as atitudes dele demonstrava isso. Mas, mesmo assim, era algo que eu não queria. De uma coisa eu tinha certeza. De que eu não queria me casar com ele. Era uma escolha minha. Então, eu lutava contra tudo. As pessoas iam falar comigo, Diana, cuidado com esse rapaz. Eu não, gente. Fica tranquilo porque eu não tenho interesse nenhum nele. E era isso. Eu orava. Eu falava, Deus, queima a língua desse pessoal aí. Eu orava firme. Queima a língua. Pô, o senhor me conhece? O senhor sabe do meu caráter? Eu orava firme e tal. Que eles sejam envergonhados. Porque, o que acontece? Passou o tempo, eu fiz a minha figura santa. Só que eu falei, olha, eu vou deixar na mão de Deus. E aí, você cumpriu o voto? Aí, depois, eu parei de lutar. Eu falei, está na mão de Deus. Eu não vou mais agir por mim mesmo. Eu vou parar. Eu sumi da vida dela. Sumi. Porque eu ia estragar tudo. Se eu antecipar, se eu ia na ansiedade ou numa precipitação, eu ia estragar tudo. Então, eu deixei na mão de Deus. E aí, conta aí o que você... E aí, que algo dentro de mim mudou em relação a ele. Foi como se um sentimento tivesse sido brotado mesmo. Que aí, eu comecei a pensar nele de uma outra forma. Não como um amigo. Não como um rapaz que eu admirava. Mas eu comecei a pensar nele de uma outra forma. Eu sonhava com ele. Eu lembro que eu acordava chorando. Porque eu ainda tentei lutar contra isso. Mas eu cheguei à conclusão que eu falei, não. Se ele realmente fez a fogueira santa por mim, essa é a vontade de Deus. Porque eu sinto que algo dentro de mim mudou. E aí, eu liguei para ele, que ele já não me ligava mais. Aí, eu liguei para ele e eu falei, olha. Lembra de todos aqueles convites que você me fez, de a gente sair e tal. Vamos sair para comer alguma coisa. E foi aí que as coisas foram acontecendo. Após o mês, nós começamos a namorar. Noivamos num período muito rápido e casamos, né? Dia 22 de novembro, nós fizemos um ano de casado. Um ano de casado. Um ano de casado. Amém. Completados agora. Parabéns. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus, trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus Alimentando vidas com a palavra de Deus Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui e eu queria apenas acrescentar que neste domingo estaremos consagrando os dizimistas. Você que é dizimista, saiba que você é um consagrado. Nós estaremos consagrando os dizimistas neste domingo em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.